Então pessoal, desculpa aquele vídeo de exercícios sendo resolvidos por mim, eles ficaram muito embaçados. Então o que acontece, eu vou passar a filmar em HD, a única coisa que vai mudar é que vai ter mais particionamentos de vídeos. E vou começar desde o início. Aquilo foi mais um teste, mas eu acredito que quem HD agora dê para ler, se você der um zoom, dê para ler o texto pelo menos. E principalmente ver eu escrevendo. O meu objetivo nessas vídeo-aulas de exercícios sendo resolvidos é mostrar como é que eu faço. E não como a maioria dos professores mostram, que você tem que escrever tudo bonitinho, tudo certinho. Na hora do concurso, ninguém vai ver o que você fez. Mas, então assim, às vezes você tem que fazer a conta de cabeça, às vezes você tem que fazer um rabisco, riscar. Não perder tempo escrevendo muito. Você tem que ser dinâmico. Então é isso que eu quero tentar passar. E principalmente mostrar que, às vezes você pensa uma coisa, vai resolver um exercício, você pensa que sabe o caminho certo e você erra no meio do caminho. Então, o que você faz para corrigir esse erro? É isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer na hora o exercício e mostrar o que acontece no meio de uma prova que eu faço. Eu consigo fazer uma prova difícil em duas horas, com 20 questões. Eu acho melhor assim mostrar como as coisas acontecem de fato do que ficar naquele modelo copio que eu estou fazendo. Não, vocês têm que aprender a fazer de forma dinâmica. Então, vamos começar do início, né? Física 1. Então, a gente está falando de termometria. Vamos lá para os exercícios de sala. Então, está lá. Bom, esse exercício aqui, você tem um exercício do... Ele fala da LHC, sempre um texto enorme para você perder tempo. Pula ele e vai para a pergunta. Ele pergunta, a temperatura citada no texto corresponde às caras Fahrenheit Kelvin, respectivamente a que valores? Ou seja, você vai no texto, de cara, você só vê uma temperatura mostrando. Então, é essa que você tem que olhar. Não precisa ler o texto todo. Então, é só você usar as fórmulas de Fahrenheit Kelvin para descobrir quanto que vale ela. Então, todo mundo sabe que a fórmula... A fórmula... A fórmula... Cadê? A questão 1. Deixa eu ver se está mostrando. Acho que é melhor assim. A fórmula, ele quer saber. A temperatura em Celsius é menos 271,25 graus Celsius. Eu acho que está parecendo, né, gente? Espero que sim. Nossa. Se você quer achar a temperatura em Fahrenheit, a única coisa que você tem que lembrar é que você tem que diminuir pelo 32. Eu ainda não golei uma maneira de lembrar esse 32. Bom, você vai ter que inventar a sua própria maneira de lembrar isso. Entendeu? O Fahrenheit é medida em inglesa. Então, você divide por 9. Isso aqui vai estar relacionado com a temperatura em Celsius na medida francesa, que você divide por 5. Então, é só substituir esse valor aqui embaixo. Eu cometi um erro e substituí aqui na temperatura em Fahrenheit. É interessante. Se você faz esse erro, vai ter a resposta errada de acordo com a conta que você faz. Então, assim, tome cuidado. A pessoa que faz o exercício sabe que você pode cometer esse erro e vai deixar uma falsa resposta lá para você marcar errado. Então, vamos substituindo. Então, como o TC aqui vai ser múltiplo de 5, vai ser maior e vai ser essa conta, né? Você vai ter... Você vai ter menos... 27 por 5, 5, sobra 2. 2 com 1, 21. 21 é 4. O 4 vezes 5 é 20, né? Sobra 1, vai 12. 12 vai ter a vírgula aqui, porque você passou da vírgula na conta. 12 vai ter o 2, né? Porque é 10. Depois, vai sobrar o 2, vai para 25. E aí, você termina com 5. Qualquer dúvida, é só você multiplicar por 5 isso aqui, que você vai ver que vai retornar ao número anterior. Agora, você tem que multiplicar cruzado 9 por 54, 25. Então, tá lá. A tabuada de 9 é fácil, gente. É só você pensar assim. Qual o número 5 vezes 9? Ora, você sabe que 5 vezes 10 é 50. Se você quer saber quanto é 5 vezes 9, é só você diminuir por 5. Entendeu? Aí, você vai ter lá, 45. Sempre que eu quero saber a conta rápido, eu faço esse tipo de pensamento. Eu tô tentando mostrar o que que passa na cabeça de uma pessoa que sabe de exatas e faz a conta rápido. Eu tô só explicando aqui, mas a gente faz isso rápido, né? Então, tem lá, 45. 18. 2 vezes 9, 18. 18 mais 2, 20. 4 vezes 9, 36. 36 mais 2, 38. 5 vezes 9, 45 mais 3, 48. Eu tenho duas casas decimais vírgula aqui. Tudo bem? Será que eu não cometi um erro aqui? Não, acho que não. Então, o valor numérico que deu é esse aqui. Agora, é só você pegar TF e somar por 32. Porque eu tô pegando 52 e passando pro outro lado. Entende? Então, eu vou ter aqui. 5. 0. Eu tô achando que eu cometi um erro aqui na conta. Vamos ver. 0. 0. 8, 2. 8 menos 2, 6. 8 menos 3, 5. 4, 5, 6. Ah não, tá certo. Esse valor aqui você vai randomizar pra menos. Né? E 4, 5, 6. Menos 4, 5, 6 é a resposta em Fahrenheit. Você vai ver que tem 3 respostas em Fahrenheit. Então, você só resolve se você fizer a segunda parte, que é passar pra Kelvin. Passar pra Kelvin é a coisa mais fácil do mundo. Você passa pra Kelvin como? T em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 263. Por que tem que somar mais 283? Porque isso vem do valor absoluto. Isso vem do zero absoluto. Na verdade, Na verdade, se você parar pra pensar, eu tô fazendo a mesma conta que eu fiz aqui no Fahrenheit. Eu tô diminuindo um valor numérico. Mas como eu tô diminuindo um valor negativo, que é o zero absoluto, fica mais. Isso aqui no fundo, gente, é isso aqui. Menos 273, que é o valor do zero absoluto. Entendeu por que que fica mais? Eu preciso que isso seja assim, porque se eu quiser, por exemplo, o zero absoluto é zero na escala Kelvin. Isso aqui vai ficar igual a Menos 273, mais 273. Só tem um sinal de mais pra poder zerar o zero absoluto na escala Celsius. E aí você poder obter isso em Kelvin. Eu só faço isso pra lembrar que eu tenho que somar em vez de diminuir. Mas vamos à questão. Eu vou ter TK vai ser igual a Menos 271,25 mais 273. Como o valor numérico 273 é maior que 271, eu vou botar ele aqui em cima. Só pra fazer se ele tá na conta. Mas eu sei que eu vou tá fazendo uma subtração. Tá vendo? Então. Então, eu vou aqui chamar um 10. Isso aqui vai ficar um 9, porque eu já chamei um 10 aqui do 3, que fica 2. 10 menos 5 é 5. 9 menos 2 é 7. 2 menos 1 é 1. A vírgula vai descer aqui certinho. E 7 menos 7, 7 é zero. 2, 2 é zero. E aí o que acontece? Eu tenho um número positivo. 1,72. Você vai ver que se você trocar a ordem, você pode se confundir e botar negativo. E vai ter a resposta errada aqui na letra D. Pra quem se confundir com o sinal. Mas a resposta certa é 2. Porque isso aqui arredondado é 2 Kelvin. Entendeu? Resposta B. Agora vamos pra segunda questão. Calma aí. Calma aí. Um momentinho, gente. Tchau, gente. Obrigado.